Completou quatro anos em junho a Lei de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público. A legislação deve fazer diferença toda vez que um brasileiro se dirige a uma repartição pública de qualquer um dos três poderes em busca de qualquer tipo de atendimento. Essa garantia foi aprovada por demanda da Constituição, já que se trata da regulamentação do parágrafo 3º do artigo 37 da Carta de 1988. A lei exige, entre outros pontos, atendimento respeitoso e com cortesia em local acessível, salubre e seguro, direitos básicos como igualdade no tratamento, atendimento por ordem de chegada, ressalvados casos de urgência e prioridades já definidas legalmente, uso de soluções tecnológicas que simplifiquem os procedimentos e mecanismos de avaliação dos serviços com a divulgação dos resultados. Para melhor aplicar a lei, a Câmara dos Deputados desenvolveu canais de atendimento específicos para o cidadão, como explica o ouvidor, deputado-delegado Marcelo Freitas. Além do processo de elaboração e revisão das leis, a Câmara dos Deputados também presta serviços diretamente aos cidadãos, desenvolvendo ações de educação para a democracia, produzindo publicações, fornecendo ferramentas tecnológicas que facilitam a participação do cidadão no processo legislativo, entre inúmeros outros serviços. Um conjunto de canais recebe reclamações, sugestões e denúncias sobre irregularidades no âmbito administrativo da Casa ou dentro dos campos temáticos das comissões permanentes. São eles, Disque Câmara pelo telefone 0800 0619 619, das 8 da manhã às 8 da noite. Fale conosco no portal da Câmara na internet. E correspondência, no endereço Praça dos Três Poderes, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 160 900. Existe ainda o Balcão de Atendimento da Ouvidoria, que está funcionando pelo Disque Câmara em função da pandemia de Covid-19. Canais para pedidos de informação, além dos já citados Disque Câmara e Fale Conosco, funciona também o Balcão de Atendimento do Serviço de Informação ao Cidadão. Fica no anexo 2 da Câmara, próximo à entrada do edifício, aberto das 8 da manhã às 8 da noite, às terças, quartas e quintas. E das 9 da manhã às 5 da tarde, às segundas e sextas. O ícone Fale Conosco, no portal da Câmara, ainda disponibiliza dados sobre o funcionamento da Casa, temas mais votados no plenário e nas comissões, quantidade de projetos aprovados e rejeitados, além de receitas e despesas da instituição. De acordo com o ouvidor, mais de 2 mil demandas foram atendidas em 2020. Na avaliação pelos usuários, o sistema recebeu nota 4, no escala de 0 a 5. Aquelas demandas que são recorrentes recebem especial atenção da nossa equipe. Ao percebermos que as reclamações ou sugestões estão se repetindo, os órgãos da administração da Câmara são mobilizados para que seja dada uma solução definitiva ao problema. Durante esse primeiro semestre de 2021, por exemplo, a média do tempo de atendimento está em 5 dias úteis, sendo que muitas demandas são respondidas em algumas horas ou poucos dias. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.